MÚSICA MÚSICA Tistaw timmaġinaw kif it-teknolġia tistat tejje b-sport pa l-futbol? Il-klab tal-Mosta Youth, akademijet juzgaw t-let teknolġi differenti, il-VEO camera, GPS kif u koll drones. Hanna, l-ħawon fil-imkin. Mellajina smajt li jinti if-fissat fil-teknolġia b-khali. U smajt, abel maġida, esso netken mufu, dal-Watda, muxa jietkellim ma' Jamil hafna f-Fariet. Konħuza t-teknolġi differenti, il-Lifti t-fuu ek, u kif konħuza t-teknolġiha fil-futbol? Hanna, kif attajt inti d-dal-tan t-hafna, l-ħaw t-teknolġiha, Għetti hħu għana jittog di għriis, r-rajtu il-Full Pitch. Mell bħx nissetja, r-ietni marqala il-Four Corners, il-Four Flex. Hħu għaw t-nafa start, u mene jemmek tiħgħba t-ċbet. Għu għar t-specħal l-ħaw bħħ, jienna mel-saif, Mjerni plugja, ma l-internet, Għu għara uvvjament, Tana Wers, jighħ strateg iħbato una l-ħaw bħt L-ħaw teħen l-ħaw bħt tenħada. U maħħ u għandom robots, Jietrekja l-ballno, jietkja l-ballon, u ovvjament, il-filmin kħigħi, I-za għattara l-ħaw bħt għandak kamera menn, Exato. E aí tu bacta dao o fotógrafo? Se a gente não acessar o que é isso aí? A gente não acessar o que é isso aí? Claro, obviamente, quando a gente tem o fotógrafo de celular em plataforma, o que a gente tem que no botão de futebol estar no botão no segundo, e o menu que você tem que ir para você. Há gente que está a salvar o botão do Instagram e vamos entrar no botão no botão. Então, tem que todo o edito. Fui que no botão de aplaudimento, E aí, o jogo é um jogo que eu faço um jogo. E aí, o jogo é um jogo que você fica bem. E aí, os jogadores não estão atingindo. Mas nós estamos fazendo o jogo e eu vou fazer o jogo. E nós vamos fazer o jogo. Então, nós vamos melhorar o jogo do jogo. O jogo é o jogo que eu vou fazer o jogo. Se você chama de jogo de jogo. Você ainda está fazendo jogo de jogo. Eu estava fazendo jogo de jogo. e aqui, o drone, e a gente tem que ir até lá para o set-pices, free-kicks, corners. E a gente tem que irá a foto que a gente tem que irá a players e a gente tem que irá a crux e a training, e a gente tem que irá a atender o que a gente tem que irá a naca. Você tem que irá a physical activity de players E a terceira, o que a gente tem que fazer isso? Como é que a gente tem que fazer isso? Bem, basicamente, nós temos que ter podes para o player tech, catapult. Basicamente, tem podes para o GPS no mesmo. Então, o GPS? O GPS, exatamente. Basicamente. Então, a gente tem que fazer o vestido, que é para o floc, o players, e o podes ir para o vestido. Vamos lá, 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 lá. E, no tempo, como você tem que fazer o através do barato, o que você tem que fazer o cheque ou o garrado. olha lá, 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 lá. E, no tempo, eu vou fazer o que, lá, lá, lá. Isso é o programa mesmo. E, no tempo, então. Tem um, como você tem que fazer o que é o player que vier. E a gente tem que fazer o tipo o caro de sprint distinto. Para o player. Eu tenho o total, o brind그�ão de sprint. Então, eu posso ver. Então, eu posso ver que, o que esse player está melhorar para o чем? Vou passar em 15m. Fiquei e muita gente. Fiquei com o limites do tipo? Fiquei e muita gente. Fiquei com o limites de todo. Ondeco é todo o sistema de fonteiro. Ondeco é todo o sistema do tipo de fonteiro. Foi o exercício deixava para elevação. O smarto do video no modo. O sistema de fonteiro. A partir do 6x10. É 6x10 a partir 1x10. A partir de 6x100. A partir de al-Jeri. O que eleva, eu selecionei 1 e eu selecio. Daquí de fonteiro. a l-diki il-loba bis. Vanta-t-xihor, zai, jenista nil-jek fuqq dan il-GPS Tracking System u gha li jenista nikkumpara player xa amel fdini il-loba kumpara tmaġu matajinu. Permessa daw teknoloġi jenista nil-monetaria u xxoll ta'ana p'ha la goċis u flistex gha'l nil-monetaria u xxoll li jat jamblu il-players. Per-exempi, gha' l-jaxollu fil-GPS u xxoll ta'ana xxoll ta'ana, for example. xoollu tistad qēlu xxanik distanzi, you know, a distance and you have to run that distance. So, to check the intensity of that of that session then with the GPS humpart eventually humglu nafu ez-zad kem player kem kool player giara u jkakak Na bxla qoċċi il-qha'nnih lijmta ssession fil- verita. Begat gejtib ta sport fil-futbol? Emxi tecnologia li li ti shtiħu ta'zistu joa, jtis tenna u di to'xroģi pissu ki guo niftiqli, Por exemplo, nós fizemos os escritos de interrupção de interrupção onde nós fizemos os analisos para o que nós fizemos. O que nós fizemos o drone, que é muito fácil e muito interrupção com os jogadores que nós fizemos os cutings e os analisos estão muito profissionais. Então, nós fizemos o quadro de pianos também, onde nós fizemos fotos, praticamente, Mas não é o que a gente faz o distância de estacionamento, quando a gente faz o tempo. A fraction of a seconda, a gente faz o resultado. Obviamente, não é a medida que a stopwatch, mas a gente faz o tempo para a gente fazer o que a gente faz o que a gente faz o que a gente faz o que a gente faz. Então, é isso que eu gostei de falar com a tecnologia que a gente faz a gente diferente. E agora, eu acho que...